Olá, terceiros anos! E aí? Preparados para a nossa última aula da semana? Sextou! Uhul! Então, vamos lá! Aula 5, parte B. Então, vamos trabalhar um pouquinho o calendário. Que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Dia 9 de abril. Sim, nós já estamos na segunda sexta-feira do mês de abril. Então, hoje é dia 9 do mês de abril do ano de 2021. E o dia da semana? Sexta-feira. Nós estamos na segunda sexta-feira do mês de abril, tá? A primeira sexta-feira foi dia 2. A segunda sexta-feira é hoje, tá? Dia 9. Qual será a próxima sexta-feira? Dia 16, tá? Então, aqui nós temos a coluna da sexta-feira, das sextas-feiras, né? Aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Amanhã é sábado. Amanhã é dia 10, sábado. E depois? Domingo, tio L, é de dia 11, né? E a próxima aula de vocês? Que dia será? Dia 12, segunda-feira, dia 12 de abril. Ai, que dia que foi ontem? Ontem foi dia 8. Ontem foi dia 8 de abril, quinta-feira. Hoje é dia 9 de abril, sexta-feira, ok? Então, vamos lá. Completem aí, ó. Dia 9 do 4. Sim, mês de abril é o mês 4. Por quê? Janeiro é o mês 1. Fevereiro, mês 2. Março é o mês 3. E nós estamos no mês 4, ok? Abril, mês 4. Vamos, então, dar início aos nossos conteúdos. Hoje, nós vamos continuar a aula 5 a partir da página 4, tá? Então, abram aí a postulinha de vocês da aula 5. Abram na página 4, ok? Página 4. Nós vamos começar o estudo da língua. Hoje, nós vamos falar sobre substantivos comuns, mas em mudança de gênero, tá? Masculino e feminino. Em aulas anteriores, vocês aprenderam o substantivo próprio e o substantivo comum, vocês se recordam? Hoje, nós vamos falar sobre substantivos comuns, mas mudando o gênero, tá? Nós temos dois gêneros. Masculino e feminino, ok? Então, aqui, ó, só para ilustrar, a Tua Elid colocou aqui. O zangão é o zangão. Então, gênero masculino, tá? A abelha. Então, qual é o gênero? Feminino, ok? Então, vamos lá. Observe o folheto abaixo. Aí, vocês têm um folhetinho. Lembram da aula de ontem dos folhetos informativos? Que tinham orientações de como escovar os dentes? Observem. Aí. Quais são as palavrinhas que vocês podem encontrar aí, ó? Menino, menina, dente, blusa, o folheto, creme dental, a saia, o boné, revista, né? Porque é um folheto, pode estar numa revista. Então, nós podemos buscar aí, olhando, observando, a gente pode pensar em algumas palavrinhas, né? Agora, nós vamos classificar essas palavras de acordo com o gênero, tá? Gênero masculino ou gênero feminino. Agora, tem o exercício 1 aí, ó, página 4. Leia a seguir os substantivos que nomeiam algumas figuras do folheto. Então, aqui nós temos alguns substantivos comuns, né? Não são substantivos próprios. Vocês vão preencher esses espacinhos aqui, ó, com o ou a, de acordo com o gênero do substantivo. Se for um substantivo feminino, vocês vão colocar A. Se for um substantivo masculino, vocês vão colocar O. Então, a Tia Lede vai ler com vocês, ó. Menino, escova, dente, blusa, folheto, menina, creme dental, saia, boné e revista. Todas essas palavrinhas, a gente pode observar lá no folhetinho, né? Agora, olha o exercício, ó. Complete os espaços em branco antes de cada um dos substantivos com A ou com O. Então, aqui, ó, vocês vão completar com A, se for substantivo feminino, ou com O, se for um substantivo masculino. Estão vendo esses espaços aqui? É aqui que vocês vão colocar A ou O. E é muito simples, tá? Basta a gente ver. É A menino ou O menino? Então, é um substantivo masculino. Então, nós colocamos O, O menino. Aqui na menina, vocês vão colocar A, porque é um substantivo feminino. A menina. Então, basta você olhar para a palavrinha ler, né? E pensar, é A ou é O? É um substantivo feminino ou masculino? A, a escova ou o escova? A, a dente ou o dente? Então, vão trocando, tá? A, a blusa ou o blusa? Se for feminino, A. Se for masculino, O. Ok? Simples. Então, ó, A, a escova. É um substantivo feminino. B, agora pinte os quadros. Vocês estão vendo que tem quadros aqui, ó? Ó, esses retângulos, esses quadros. Pinte os quadros de acordo com a legenda a seguir. Azul. Vocês vão pintar de azul os substantivos que aceitam a palavra O. Então, os substantivos masculinos. De verde, substantivos que aceitam a palavra A, escrita antes. Então, vocês vão pintar de azul os substantivos masculinos. E de verde, os substantivos femininos. Então, a tia já fez os dois aí, ó. Ó, o menino, masculino. Então, azul. A escova, feminino. Então, verde, tá? Onde vocês pintaram... Perdão. Onde vocês colocaram O, substantivo masculino, de azul. Onde vocês colocaram A, substantivo feminino, de verde. Ok? Continuando aí na página 4. Os substantivos que podem ser antecedidos por O e OS são substantivos masculinos. Ou seja, se antes do substantivo aparecer O ou OS, ó, singular. O menino. Um menino só, tá? Plural. OS. OS meninos. Mais que um menino. Então, está no plural. Então, se aparece O ou OS, o substantivo é masculino, tá? Os substantivos que podem ser antecedidos por A e AS são substantivos femininos. Então, se antes do substantivo aparecer A ou AS, A, singular. A menina, uma menina só, singular. AS, plural. AS meninas. Então, é mais que uma menina, está no plural. Se aparecer A ou AS, é um substantivo feminino. Aqui nós temos um exemplo, tá? Falando o quê? Alguns substantivos, eles possuem gênero masculino e feminino. Então, nós podemos encontrar os dois. Por exemplo, gato e gata. Então, aqui nós temos substantivo masculino e o substantivo feminino, né? E como que eu sei, Tio Hélide? Porque se for antecedido, né? Se vier o A. Não, aqui é O, né? Se vier o O. Aqui, ó. O gato. Então, é um substantivo masculino. Se vier A. A gata. Então, é um substantivo feminino. Gato. Substantivo masculino. Gata. Substantivo feminino. Mas, nós temos alguns que não possuem os dois gêneros. Ou é só masculino ou é só feminino, ó. No entanto, existem substantivos que possuem somente um gênero. Ou masculino ou feminino. Olhem os exemplos. Maçã e avião. Existe O, maçã. Não, tia. Não existe O, maçã. Então, a palavrinha maçã só tem... Ela é um substantivo feminino. Não existe O, maçã. Então, a palavrinha maçã é um substantivo feminino. Não tem substantivo masculino, tá? E avião? Existe A, avião? Não. Então, nós só temos a variação de gênero masculino. Nós não temos feminino. A, avião. É O, avião. Tá bom? Agora, vocês mudem de página. Vão aí pra página 5. Vamos fazer os exercícios, ó. 2, aí da página 5. Leia as palavras da lista e separe-as em dois grupos. Estão vendo essa tabela aqui? Tem duas coluninhas. A primeira coluna, vocês observam que tá escrito masculino. Na segunda coluna, da direita, nós temos aqui feminino. Esquerda, masculino. Direita, feminino, tá? Vocês vão classificar essas palavrinhas aqui em substantivo masculino ou substantivo feminino, tá? Então, a tia vai ler todas as palavrinhas pra vocês, ó. Zangão, leoa, coelho, padrinho, abelha, leão, coelha, madrinha, cantor, juíza, jogadora, cantora, juiz e jogador. Tá? Então, vamos lá. A primeira palavrinha. Zangão. É masculino ou é feminino? É a zangão ou é o zangão? Então, nós temos a abelha, que é um substantivo feminino, e nós temos o zangão, que é um substantivo masculino. Então, eu coloquei aqui na coluninha do substantivo masculino, tá? E aí, leoa? A leoa ou o leoa? Hã? A ati o elide. Ah, então é feminino? Então, vocês vão colocar leoa aqui. E leão? Masculino. Isso, já falei demais, hein? Façam sozinhos. Três. Ainda aí na página cinco, tá? Exercício três. Descubra o substantivo relacionado à segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então, aqui nós temos duas colunas. Coluna da esquerda e coluna da direita, tá? Aqui a coluna da esquerda já tem alguns números, perceberam? Um, dois, três, quatro, vai até o dezessete. E aqui nós temos alguns substantivos. Aqui deste lado, nós temos os substantivos masculinos, tá? Então, vocês vão fazer a relação, vocês vão relacionar, tá? O um é o cavalo. Então, o cavalo. Qual é o substantivo feminino de cavalo? Cavalo. Então, é égua. Não é, meninos? A fêmea do cavalo é a égua. Então, égua número um, ó. Tá? Cavalo um, égua um. Herói. Qual é o feminino de herói? Então, nós temos o substantivo masculino, herói. E aí, ó? Substantivo feminino de herói, heroína. Então, herói é dois, heroína também é dois. Masculino, feminino. Ok? Então, aqui nós temos substantivos masculinos, todos com números, todos numerados. E aqui vocês vão numerá-los de acordo com o substantivo feminino, tá? A tia vai ler todos pra vocês. Um cavalo, dois herói, três genro, quatro cavaleiro, cinco carneiro, seis cavaleiro, sete boi, oito maestro, nove padrinho, dez pai, onze poeta, doze zangão, treze homem, quatorze, galo, quinze, bode, dezesseis, frade, dezessete réu. Então, aqui nós temos substantivos masculinos. Aqui nós temos femininos. Tio Elis vai ler pra vocês. Vocês vão fazer a relação masculino com feminino. E a nossa aula, então, de substantivos masculinos e femininos, terminou-se aqui. Então, vamos à tarefa. Tarefa da aula 5, parte B. Tarefa de hoje. Vocês vão colocar a data, tá bom? Lembrando que nós estamos no mês 4, Tio Elid. Então, coloquem a data de hoje e a turminha a qual vocês pertencem. Tarefinha aí da página 11, meninos. Tarefa de língua portuguesa, página 11, tá? A aula 5. Um, o que é o que é que mais pesa no mundo? Essa, será que vocês vão ficar confuso? Lembre-se que tem que ter ou um S ou dois S, ou C cedilha, ou C, só uma dica, tá bom? Pinte o desenho que representa a resposta correta, tá? Então, será que é um hipopótamo? Será que é a balança? Ou será que é o elefante? Tá? Uma charadinha. Dois. Complete as palavras com C cedilha, C, um S, ou dois S, tá? Então, vamos lá. Açude, açude, cebola, osso, carroça, tesoura, vaso, pássaro, laço, vacina, massa, maçã, camisa, maçã, cigarra, cinema, passeio, tá? Então, vocês vão completar com C cedilha, ou com C, ou com S, ou com dois S. Se recordem da aulinha lá das regras, tá? Das regras de ortografia. Três. Escreva as palavras do exercício anterior, então essas palavrinhas aqui, em seus grupos de acordo com a letra em destaque. Então, as palavrinhas que vocês escreveram com C, vocês vão colocá-las aqui. As palavrinhas com C cedilha aqui. As palavrinhas com um S, aqui na terceira coluna. E aqui, as com dois S, ok? Tarefa 4, aí da página 11. Descubra no caça-palavras nomes que sejam femininos e coloque-os adiante dos masculinos correspondentes abaixo. Então, aqui, ó, nós temos substantivos masculinos. Menino, professor, filho, irmão, diretor e padrinho. Aqui nesses quadradinhos e aqui no caça-palavras, vocês vão encontrar o feminino, tá? Então, menino. É um substantivo masculino. O menino. Então, qual é o feminino? A menina. Então, aqui, vocês vão escrever menina e vão encontrar aqui no caça-palavras, a palavrinha menina, tá? Professor, o professor, a, vocês vão escrever aqui, o filho, a, irmão, o irmão, masculino, a, qual é o feminino? O diretor, o diretor, a, vocês vão escrever e procurar aqui no caça-palavras, tá? Padrinho, padrinho, masculino, qual é o feminino de padrinho? A, então vocês vão procurar aí, ok? Procurem aqui no caça-palavras e coloquem a palavrinha aí nos quadradinhos. E a nossa aula termina por aqui. Nossa aula 5, parte B. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado muito, ok? Beijos e até a próxima aula. Beijos e até a próxima aula.